Você canta e ainda não tem CD gravado? Você tem CD gravado e ainda não tem gravadora? Venha para a gravadora GravaMusic do Brasil, a sua gravadora. Envie o seu material gravamusic.com ou ligue 35 3291 3378. Café Delícia, o sabor gostoso do café. Toda a linha do Café Delícia é colocada nas mais bonitas e modernas embalagens do mercado. Garantindo o aroma, o sabor do mais gostoso café. Acesse o nosso site www.geraçãomarcas.com.br Café Delícia, o jeito gostoso de tomar café. 15 anos no mercado, Alfenasso atua em projetos sob encomendas destacando-se em obras de médio e grande porte, como galpões industriais, comerciais, passarelas, armazéns, prédios estruturais, casas residenciais, galpões para silos de café e milho, torre para elevadores. Trabalhamos também com locações de munk para Alfenas e todo o Brasil. Alfenasso, indústria metalúrgica. Avenida Alberto Vieira Romão 3376, Distrito Industrial Alfenas, Minas Gerais. Ligue 035-3291-5446. E o programa Viola do Brasil vai seguindo, vai trazendo as novidades para a sua telinha. Agora nesse quadro Também Sei Cantar, os artistas anônimos, gente, que estão aí divulgando as suas canções, seja pelo YouTube, pelo Facebook, sempre entre em contato conosco e esse quadro Também Sei Cantar tem essa finalidade de mostrar essa galera que canta demais e canta toda semana e canta no barzinho e canta e faz show para lá e para cá em festas. E dessa semana o vídeo escolhido foi da Marcela Oliveira, Marcela de Oliveira, lá de Pindamonhangaba. Mandar um grande abraço para a Marcela, muita força. Continue aí, viu, Marcela, cantando. A gente deseja bastante sucesso. E ela vai participar do nosso quadro Também Sei Cantar. Ela mandou um vídeo, ela cantando com a irmã dela. Ela canta solo, canta com a irmã dela. Gosta de cantar, né, Marcela? E a produção vai rodar dois vídeos da Marcela como presente, mostrando que bacana que é essa força de querer cantar, querer vencer. Marcela, que as portas da música se abram para você. Seja bem-vinda à gravadora Grava Música do Brasil, ao programa Viola do Brasil. E a gente roda o quadro Também Sei Cantar. Roda aí, produção! Roda aí, produção! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Ando devagar porque já tive pressa E levo esse sorriso porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe Só levo a certeza de que muito pouco eu sei Ou nada sei Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha Ir tocando em frente Oh, um velho boiadeiro levando a boiada Eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou Estrada sou Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega Outro vai embora Cada um de nós compõe A sua história e cada cena em si Carrega o bom de ser capaz E ser feliz Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Ando devagar Porque já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais Cada um de nós compõe A sua história e cada cena em si Carrega o dom de ser capaz E ser feliz É preciso paz Para mim o teu sorriso É como as estrelas Para mim o teu olhar Tem a luz da lua Se eu pudesse Eu daria todo o universo Pra te amar Oh princesa Por favor não vá É tão bom essa paixão Que tem meu medo Quanto amor guardado no meu coração Quantas vezes for preciso Gritarei ao mundo que te amo Você vai se orgulhar de mim Vem amor Me abra de uma vez Arranque todos os segredos meus Ocupe a solidão De um coração que te pertence Pra nunca mais me dizer adeus Vem amor Vem amor Me abra de uma vez Arranque todos os segredos meus Arranque todos os segredos meus Vem amor Não vai nunca mais me dizer adeus Arranque todos os segredos meus Arranque todos os segredos meus